A Comissão de Constituição e Justiça aprovou na manhã desta terça-feira, 6 de junho, um projeto de lei de autoria do deputado Marcos Vieira, do PSDB. O documento dispõe sobre a participação do Estado nos consórcios públicos e interfederativos de saúde e que estabelece política de ressarcimento da produção de serviços de saúde ambulatorial pelos municípios por meio desses consórcios. O relator do projeto na CCJ foi o parlamentar do PSDB, Napoleão Bernardes. Isso vale para os municípios também, que se unem nas formas de associações de municípios e através dessas associações se instituíram os consórcios intermunicipais de saúde. O que isso quer dizer na prática? Os municípios, especialmente os menores, se unem para comprar mais remédios, mais exames e nessa compra conjunta conseguem comprar mais barato, conseguem comprar de uma forma mais eficiente e esse projeto de lei permite, então, que o Estado de Santa Catarina repasse recursos direto para os consórcios intermunicipais de saúde para fazer frente a essas despesas, porque, na prática, os consórcios intermunicipais de saúde são isso, são um braço do Estado para promover saúde pública nas regiões e nos respectivos municípios. Legenda Adriana Zanotto